Nós, para já, temos muitas dificuldades no que respeita às crianças que vêm de novo. Portanto, vamos tentar trabalhar. Este texto, Catequese e Família, de que vos vou falar, destina-se a ajudar os catequistas a trabalharem com os pais em diversas situações, mas especialmente, e agora aqui temos três hipóteses. Catequese Familiar propriamente dita, já vamos depois abordar um bocadinho mais isso, grupos que têm alternadamente encontros presenciais na paróquia e catequese familiar com os pais em casa, outras modalidades que podem incluir catequese parcialmente ou totalmente em encontros online. E para isso, seria bom consultarem as orientações para a catequese em tempo de pandemia, que sairão em julho e outros documentos que já têm vindo posteriormente, mas aí está tudo devidamente previsto, enfim, tanto quanto podemos prever alguma coisa neste momento. Portanto, claro que estas situações de catequesas que continuam a trabalhar online têm que ver com as paróquias que têm grupos muito grandes e dificuldade de arranjar em salas. nós sabemos que existem regras que temos de cumprir para podermos realmente organizar a catequese nas paróquias, mas há paróquias que não têm essas possibilidades e por isso vêm-se obrigadas a arranjar outras soluções. Uma delas é continuar, de alguma forma, em encontros online e que é a terceira hipótese que está aqui posta, não é? A segunda hipótese prevê, por exemplo, uma semana na paróquia e outra semana em casa. Como a semana na paróquia, isto para os grupos muito grandes, dividir o grupo, de modo que parte do grupo esteja na paróquia com o respectivo catequista e a outra parte fica em casa. E se ficar em casa também admite duas hipóteses, ou acompanhar online o que se está a fazer na paróquia, se houver essa possibilidade, ou então terem um acompanhamento com os pais e por isso foi preparado este trabalho para que os pais possam dar essa colaboração. A primeira hipótese tem aqui a Ocino, que é a catequese familiar, que já existe em algumas paróquias da nossa diocese, pois é uma catequese específica feita em casa pelos pais. Uma das grandes dificuldades de montar a catequese familiar era o acompanhamento na paróquia através do animador que deveria trabalhar com os pais. Aqui tentou-se simplificar, e este texto pretende tornar mais simples, permitir a cada catequista trabalhar com os pais do seu grupo. E, portanto, acompanhá-los, se eles realmente forem fazer a catequese familiar, ou se participarem na segunda modalidade que está aqui indicada, quando as crianças tenham em casa, semana sim, semana não, um acompanhamento feito pelos pais. Se for escolhido o modelo misto, ou seja, catequese na paróquia e pais em casa, os pais têm que sempre informar, o catequista tem sempre que informar os pais do que está a ser feito na paróquia e do que eles deverão fazer em casa. Portanto, tem que haver um contacto muito próximo. O ritmo das reuniões com os pais pode variar de paróquia para paróquia. O ideal será que seja quinzenal, preparando duas catequeses em cada reunião. Se for mensal, claro, também pode ser semanal, quando está aqui a quinzenal, para evitar demasiadas reuniões. Também pode ser mensal e, nesse caso, preparar quatro catequeses em cada reunião. Essas catequeses, essas reuniões para as catequeses, podem ser realizadas em plataforma digital. Em qualquer dos casos, o catequista procurará também dialogar sobre a importância de prepararem em casa um espaço especial para ser o cantinho da catequese do filho ou dos filhos, como está aqui um pouco demonstrado neste desenho. Então, que materiais serão necessários? Os materiais para o catequista do primeiro catecismo serão, evidentemente, o guia, o guia e o catecismo da criança, como sempre, não é? Isto não tem nada de novo. O catequista tem de ter sempre o seu guia de catequista e o catecismo da criança. E também o guia de pais da catequese familiar, que está aqui indicado, tem uma capa idêntica à do catecismo e tem aqui esta observação, esta chapinha aqui de lado, que diz guia de pais da catequese familiar. Isto para quem não conhece o modelo, estou a indicar. E depois, este trabalho que foi preparado, catequese e família, e sobre o qual vamos realmente falar um bocadinho mais. Os pais o que é que terão de ter? Os pais têm de ter o catecismo da criança, para eles e para a criança, claro. É um só, não é? A criança tem o catecismo e os pais acompanham por aí também. E o guia de pais da catequese familiar. Mesmo que não seja feita a catequese familiar, este guia de pais vai ajudá-los muito no trabalho a fazer com os filhos. No segundo catecismo é idêntico, portanto, o guia do catequista para o catequista, com o catecismo, com o guia de pais da catequese familiar, e com este trabalho feito para o segundo catecismo de catequese e família. Para os pais também, da mesma forma, além do catecismo dos filhos, o guia de pais da catequese familiar. Agora, esta parte que chegámos agora é muito importante. No texto da catequese e família está sugerido um bocadinho como fazer, mas será ainda conveniente uma conversa com os pais acerca da Bíblia. Lá está. O que sabem acerca dela? Portanto, dialogar com eles sobre o conhecimento que eles têm da Bíblia. Se não têm nenhuma Bíblia, onde podem comprar uma Bíblia católica? Portanto, indicar as livrarias católicas que existem localmente os cuidados a ter nas leituras feitas à criança. Portanto, não é de qualquer maneira, não se pega na Bíblia de qualquer forma. O respeito a ter pelo próprio livro, pela maneira como se faz a leitura, tudo isto marca a criança, e neste caso estamos a falar da criança pequenina, da criança que está a começar a catequese, ou que começou apenas o ano passado. E, portanto, tudo isto tem muita importância para poder transmitir à criança o sagrado que está presente na Bíblia e que nos faz afirmar que ela é realmente a palavra de Deus. Claro que se houver catequistas que não se sintam seguros para transmitirem estes conhecimentos, deverão primeiro dialogar com o Paro, com o responsável coordenador da Catequese Parquial, para que possa ajudá-los nesse sentido. Porque isto, a humildade e o reconhecimento das próprias limitações é muito importante nestes casos, não é? Não é dizer qualquer coisa que nos pareça, é realmente estar seguros daquilo que dizemos e saber transmiti-lo. Outra coisa que é importante, no caso de se tratar de catequese familiar, ou mesmo da catequese compartilhada entre a paróquia e os pais, são os materiais de apoio que vêm no livro, no guia de pais da catequese familiar. No fim do livro estão umas folhas com os materiais. Eu aqui apresentei algumas que, do primeiro ano, por exemplo, estas duas e as frases, e do segundo ano também as que estão cá mais abaixo. Portanto, qual é a ideia? Não é deixá-las ficar assim, é destacá-las com cuidado do fim do guia, recortar, claro que se poderem colar individualmente cada peça em cartolina é preferível, porque fica com um aspecto diferente, mas pelo menos recortá-las de forma que fiquem separadas, porque não são para apresentar assim como estão aqui, não é? E poder ir apresentando progressivamente à medida que são feitas as catequeses. No próprio guia de pais está indicado qual a gravura que se refere, ou a frase que se refere àquela catequese. Outra coisa que está aqui indicada e que pode ter importância é iniciar o primeiro ano de catequese e mesmo o segundo, tendo em conta até as dificuldades que tivemos o ano passado, com as sessões preliminares que foram publicadas no início do ano pastoral de 2017. Quando foram remodelados os catecismos Jesus gosta de mim e ensina-nos a rezar. Quem já está a dar catequese há vários anos recorda-se com certeza de que estes catecismos tinham mais catequeses, eram bastante maiores, a ilustração era completamente diferente e os guias e os catecismos foram remodelados nessa altura e dado o facto do primeiro período escolar, que não responde ao primeiro bloco do guia dos catequistas, ser muito grande atualmente, não é? Porque começamos em setembro e antigamente as catequeses começavam mais tarde. Este ano, enfim, tudo é diferente. Mas de qualquer das formas, se houver necessidade para preencher as semanas, por um lado, mas não só, porque para as crianças pequenas estas sessões preliminares têm muito interesse. São sessões que ensinam a estar atento, a dar atenção, a concentrar-se, a coisa que as crianças hoje precisam muito, e a respeitar os outros, os lugares onde estão, os materiais dos outros, as suas próprias coisas. Tudo isto é muito importante e prepara para a própria catequese. Agora, eu me ti aqui, porque penso que ajuda, não é? Se não tiverem ainda o texto convosco, a primeira apresentação deste tal texto Catequese e Família. No primeiro catecismo é apenas isto. Isto pode já permitir, para quem ainda não conhece o texto, pode permitir ver que realmente o que está para o catequista em cada catequese é muito pouco. Nós sabemos que temos muita coisa a fazer, temos muitas preocupações na nossa vida, os catequistas têm a sua vida familiar, a sua vida profissional, além disso dão o seu trabalho voluntário para a catequese e não podem ser demasiadamente sobrecarregados. Então, a intenção foi fazer algo que seja suficientemente sintético para permitir não ocupar muito tempo e, ao mesmo tempo, os ajude a chamar a atenção dos pais para aquilo que é mais importante em cada catequese. Neste primeiro catecismo, por exemplo, esta primeira catequese, que se chama Já vou à Catequese, têm aqui visto, são três parágrafos, o primeiro é quase é pequeníssimo, que nos diz que este primeiro tema é uma introdução e procura apenas motivar a criança para a frequência da catequese. Ou seja, esse primeiro dia de catequese a intenção que tem é esta. A tónica deve estar no acolhimento que o catequista faz, tanto aos pais como às crianças do grupo, assim como no acolhimento que crianças e pais já receberam ou irão receber na comunidade paroquial. Isto é muito importante também. Temos depois a catequese em que as crianças serão introduzidas na própria comunidade. Neste ano, tudo isto terá que ser feito de acordo com as possibilidades. de qualquer das formas, desse acolhimento dependerá, em grande parte, o bom relacionamento e os bons resultados de toda a catequese do ano. É também uma oportunidade para apresentar a catequese como um contacto com Jesus no primeiro descoberto. Quer dizer, a criança pode já ter ouvido falar de Jesus em casa ou e também depende dos casos no jardim de infância. não se vai ainda explicar propriamente quem é Jesus. Ele é apresentado apenas como um grande amigo que eles vão aprender a conhecer ou a conhecer melhor na catequese. No que respeita ao segundo catecismo, o texto é um bocadinho maior, como podem ver, nesta primeira catequese, mas não quer dizer que seja sempre. E o que nos diz é isto, sendo a primeira catequese do ano, tendo que começar por ser uma catequese de acolhimento e de alguma forma de revisão do primeiro catecismo. Se o catequista for o mesmo do ano anterior, o que é recomendável pelo conhecimento que já tem das crianças e dos pais, o diálogo será muito mais fácil. Neste caso concreto da situação que estamos a viver, isto ainda é mais importante, não é? Porque o conhecimento, aquilo que foi feito, os contactos que foram tentados ao longo do ano passado com as crianças que tinham começado a catequese, podem ter sido muito importantes e permitem já uma base para o trabalho deste ano. A passagem bíblica, logo neste primeiro dia, nesta primeira catequese, a passagem bíblica a apresentar é a transfiguração de Jesus, que vai ser apresentada em mais catequeses e comporta a dimensão do maravilhoso que tanto agrada a crianças desta idade. Para os pais, o catequista pode frisar que este episódio do Evangelho nos coloca já diante da glória da ressurreição de Jesus, manifestando a salvação que ele nos vinha trazer. Ou seja, é uma antecipação permitida àqueles três apóstolos escolhidos, Pedro, Tiago e João, da glória de Jesus ressuscitado. Mas para a criança não se vai avançar até esse ponto, é apenas algo de maravilhoso que aconteceu na vida de Jesus e que deixou os apóstolos encantados com aquilo que viram. Ao mesmo tempo, introduz estas duas figuras do Antigo Testamento que aparecem junto de Jesus e que simbolizam as duas componentes principais da Bíblia que existia na altura do Antigo Testamento. ou seja, a lei simbolizada por Moisés que recebeu no Sinai os dez mandamentos dos quais decorrem todos os outros preceitos que orientavam a vida do povo judeu e os profetas. Portanto, a lei e os profetas. Os profetas que ao longo de vários séculos anunciaram a palavra de Deus em Israel procurando levar o povo à confissão e que na transfiguração estão personificados em Elias que não só era um profeta destacado como alguém cujo regresso se esperava precedendo o Messias. Todas as correntes messiânicas da altura ansiavam pela vinda do Messias e partiam do princípio de que Elias que segundo a Bíblia nos diz foi arrebatado ao céu ficava a dúvida se morreu se não morreu voltaria para preparar o caminho do Messias. Nós no Novo Testamento sabemos que quem nos é indicado como Elias não é um ressurgir do próprio Elias mas aquele que vem abrir os caminhos João Batista o precursor. A gravura da página 8 do Catecismo motiva a criança a recordar reuniões de família a alegria de estar com aqueles de quem mais gosta alegria que os apostas a expressaram no cimo do monte quando estavam com o Senhor. Encaminha também para a preparação dos corações previstos a fazerem cartolina e que serão guardados para a celebração do Natal. A atividade indicada na página 9 do Catecismo terá de ser motivada e acompanhada pelos pais até porque nós temos nos Catecismos independentemente desta situação atual atividades que ficam para continuar em casa e aí teremos sempre toda a vantagem em contar com a colaboração dos pais. Eu pus esta frase porque achei muito interessante lia recentemente na carta pastoral do cardeal António Marto do ispso de Leiria Fátima que saiu no fim de agosto há um mês sensivelmente e que dizia isto a crise esta crise que estamos a viver da pandemia a crise não significa só perigo é também oportunidade neste caso fez-nos descobrir outras coisas belas da experiência cristã talvez a mais significativa tenha sido a de viver como nunca a experiência da fé em família e como família qual pequena igreja doméstica foi impressionante ver famílias que começaram ou recomeçaram a rezar e a partilhar a própria fé nas suas casas eu penso que isto foi experimentado um pouco por todo o lado e se houve realmente situações em que isto não aconteceu também houve uma tónica muito forte nesta realidade de termos encontrado nas famílias um interesse e um apoio muito grande antes de mais alguma coisa eu gostava de saber se têm questões a pôr sobre isto que vos apresentei já tiveram acesso ao texto eu gostava de saber onde é que podíamos encontrar aquele livrinho que apresentou no princípio Catequese e Família eu os outros já tenho claro o livrinho tanto quando sei está no site está no site e depois como não são muitas páginas também não é muito difícil de imprimir e de trabalhar com ele conforme quiserem está bem obrigada dúvidas já têm projetos para as forças paróquias com certeza portanto para saberem mais ou menos como é que vão organizar se é num regime se é no outro eu há bocadinho disse não acabei por não avançar mais nessa linha aquilo que se refere à Catequese Familiar quem é que já trabalhou ou trabalha com Catequese Familiar existe alguém no grupo? não eu não não eu também não mas na paróquia na nossa existe a Catequese Familiar no Campo Grande mas eu por acaso na parte do regular sim, sim pois nós temos na Diocese várias paróquias que já implementaram algumas até já tinham criado antes de saírem os textos a nível nacional portanto faziam adaptações de coisas que existiam estrangeiro etc mas há várias modalidades não é? a Catequese Familiar propriamente dita tal como ela é prevista é para ser feita pelos pais integralmente ou seja os pais fazem a Catequese mas para fazerem essa Catequese têm o auxílio de alguém na paróquia não é? esse auxílio está previsto no Guia do Animador Paroquial para os encontros lá está quinzenais ou mensais na paróquia no entanto aquilo que está no Guia do Animador Paroquial é essencialmente uma Catequese de adultos a intenção é essa aliás e a nós aqui agora nesta situação precisamos mais diretamente e imediatamente de conseguir que os pais entendam exatamente aquilo que se espera deles e como fazer com os filhos portanto coisas de caráter prático do que propriamente essa Catequese de adultos com a utilidade que têm evidentemente todos temos consciência disso é certo que uma coisa vem atrás da outra porque se eles começarem a trabalhar com os filhos e a ler os Guias de Pais da Catequese Familiar aquilo que lá têm é menos do que está no Guia do Catequista mas permite-lhes uma reflexão uma interiorização desses temas que estão a ser dados aos filhos e portanto também é de alguma forma ainda que não tão completamente mas também é de alguma forma uma Catequese de adultos depois permite uma participação da família muito diferente tem-se verificado nos sítios em que se faz a Catequese Familiar que não só muitas vezes colaboram os dois o casal os pais como há também a participação de outros familiares às vezes até se os pais não podem são os avós são padrinhos são tios são pessoas irmãos mais velhos já tem acontecido também que assumem essa função e portanto é qualquer coisa que envolve a família de uma maneira muito forte ao fim do primeiro ano de experiência que já foi aqui há uns anos atrás eu trabalhei nessa Catequese os guias que foram feitos primeiro, segundo e terceiro Catecismos e trabalhei conjuntamente com o sacerdote de Viana do Castelo que fez o guia do animador paroquial enquanto eu fiz o guia de pais e houve vários grupos a experimentar no primeiro ano e ao fim desse ano de experiência em que nos reunimos várias vezes fizemos uma avaliação dessa experiência e o que eu achei mais importante nessa avaliação foi que as pessoas disseram unanimemente isto não é apenas uma Catequese das crianças também não é apenas uma Catequese de adultos é uma Catequese de família é uma Catequese que empenha realmente toda a família e isso é o que nós de facto há tanto tempo queríamos que houvesse esse envolvimento das famílias esta pandemia como há bocadinho vi a frase final do powerpoint que vos apresentei a frase do cardeal Marto esta pandemia trouxe-nos essa possibilidade da participação dos pais de uma forma muito forte que não não temos tido habitualmente e que surgiu como consequência da própria crise de maneira que a intenção de fazer este este trabalho é não só conseguir assegurar a Catequese das crianças como não perder mas pelo contrário aproveitar e estimular todo este empenhamento das famílias que surgiu durante o ano passado mais eu tenho uma outra um outro documento que algumas pessoas já terão visto não é quando se começou a apresentar a Catequese Familiar e que trata dos fundamentos da Catequese fundamentos da Catequese Familiar em doutrina da Igreja mas reformulei-o agora à luz do diretório que saiu como devem saber saiu um novo diretório de Catequese que ainda não está publicado mas está em vias de ficar não é está um bocadinho mais atrasado do que eu esperava em todo o caso está a caminho enfim já não falta muito para serem revistas as provas de tipografia e espera-se que saia com bastante brevidade e então esse documento que eu tinha como digo altrei-o e acho que vale a pena talvez refletirmos um bocadinho sobre ele para completar aquilo que temos estado a ver eu vou buscá-lo estão a ver já breves fundamentos da Catequese Familiar tinha um muito mais extenso mas acho que este mesmo assim já está um bocadinho maior do que eu gostaria devido ao aumento a partir do novo diretório tem aqui os documentos que são integrados neste powerpoint o primeiro deles está por ordem cronológica não é portanto o primeiro é do concílio Vaticano II a declaração gravíssima educacionis que é a declaração sobre a educação cristã do concílio depois temos a exultação apostólica sobre a catequese catequese e tradenda que penso que toda a gente conhece que saiu depois do sínodo sobre a catequese publicada pelo Papa São João Paulo II Familiar e Consórcio que é uma exultação apostólica também saída de um sínodo e também durante o pontificado do Papa João Paulo II o Diretório Geral de Catequese publicado em 1997 portanto estes três documentos são do pontificado tão longo do Papa São João Paulo II e depois a exultação apostólica também depois de um sínodo sobre o amor na família publicada já pelo Papa Francisco em 2016 e finalmente o Diretório para a Catequese deste ano 2020 depois as siglas que têm ali se for o caso vão ver aqui outra vez atrás quando se precisarem depois eu depois justificava a disposição e têm as siglas respectivas em relação aos documentos apresentados portanto o dever de ajudar os filhos a viver uma vida plenamente humana gerando no amor e por amor uma nova pessoa que traz em si a vocação ao crescimento e ao desenvolvimento os pais assumem por isso mesmo o dever de ajudar eficazmente a viver uma vida plenamente humana ou seja dar a vida como pais não é apenas dar a vida como nós sabemos é ajudar a crescer e ajudar a crescer de uma forma verdadeiramente humana o novo diretório diz-nos isto a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural onde a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea sempre que encontramos esta sigla DC é já o novo diretório que ainda não tem aí nas vossas mãos mas que já está prestes a ser publicado depois os documentos afirmam-nos que a função educativa dos pais é insubstituível os pais têm uma gravíssima educação uma gravíssima obrigação desculpem de educar a prol e por isso devem ser reconhecidos como seus primeiros e principais educadores esta função educativa é de tanto peso que onde não existir dificilmente poderá ser suprida de facto pode ser substituída de alguma forma mas nunca é exatamente a mesma coisa e temos aqui duas citações da familiares consórcio e da gravíssima educacionis do concílio quantos recebem sacramento do matrimónio são transformados em verdadeiros ministros educativos pois quando formam os seus filhos edificam a igreja e fazendo aceitam uma vocação que Deus lhes propõe esta é da exortação a Móris Letícia do Papa Francisco e quando fala destes verdadeiros ministros educativos vai buscar um bocadinho uma noção já apresentada por São Tomás de Aquino no século XIII que diz que os pais são para os filhos verdadeiros sacerdotes porque esta função é realmente de ministros é de transmitirem algo em nome de Deus são sujeitos ativos da catequese pelo seu exemplo de vida cotidiana os pais crentes têm a capacidade mais envolvente de transmitir aos seus filhos a beleza da fé cristã o desafio maior é que os casais as mães e os pais sujeitos ativos da catequese superem a mentalidade tão comum de agirem em delegação segundo a qual a fé está reservada aos especialistas da educação religiosa esta mentalidade por vezes é favorecida pela própria comunidade que tem dificuldade de organizar a catequese segundo o estilo de família e a partir das próprias famílias isto é do novo diretório e reparem no fundo é isto esta ideia que a própria comunidade muitas vezes dá aos pais eles não são capazes a comunidade proporciona a catequese mas o documento diz-nos que nunca deve ser isto que o desafio é compreenderem que a eles é que compete a principal função e que a comunidade apenas vai ajudar aquilo que na verdade pertence a eles como pais portanto a família é a primeira escola das virtudes com efeito é dever dos pais criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com os homens que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos a família é portanto a primeira escola das virtudes sociais de que as sociedades têm necessidade e aqui estão várias citações porque reparem os documentos muitas vezes também se citam uns aos outros vão buscar o que os outros anteriores tinham dito e repetem-no agora para isto tudo é necessário formar os pais então é necessário que a comunidade cristã preste uma especial atenção aos pais através de contactos pessoais encontros cursos e também mediante uma catequese para adultos dirigida aos pais se deve ajudá-los a assumir a tarefa hoje particularmente delicada de educar os seus filhos na fé isto era do diretório de 97 e o novo diretório diz isto a igreja anuncia o evangelho a família a comunidade cristã é família de famílias e ela mesma é família de Deus a comunidade e a família constituem uma para a outra uma referência constante e recíproca ou seja se os pais participarem na própria vida da comunidade essa comunidade está-lhe já a fornecer implicitamente alguma formação assim como os pais a viverem em casa como pessoas que se regem por valores e que procuram pô-los em prática na sua vida estão implicitamente também a transmitir aos filhos aquilo que o evangelho anuncia depois o o novo diretório estas situações são ambas do novo diretório tem este aspecto muito interessante a catequese dos avós e por outro lado o papel precioso das mulheres o reconhecer como o papel das mulheres é o único e diz-nos nestes números que são seguidos o número 126 e o número 127 diz-nos estas coisas diante da crise das famílias os avós que muitas vezes têm o maior enraizamento na fé cristã e um passado rico em experiências tornam-se importantes pontos de referência com efeito não raro muitas pessoas devem precisamente aos avós a sua iniciação na vida cristã a sua sabedoria é muitas vezes decisiva para o crescimento da fé e depois acrescenta ao número seguinte as mulheres desempenham um papel precioso nas famílias e nas comunidades cristãs prestando o seu serviço como esposas mães catequistas trabalhadoras e profissionais eu penso que nós temos consciência de que na verdade a mulher é o centro da família é na mulher e na mãe que está realmente colocada colocado o ponto fulcral de uma família tal forma que às vezes quando falta se quebra essa unidade depois temos aqui a família e a primeira iniciação cristã esta primeira iniciação consolida-se quando por ocasião de certos eventos familiares ou de festas se tiver o cuidado de explicitar em família o conteúdo cristão ou religioso tais acontecimentos então é uma coisa simples é falar sobre isso tal iniciação aprofunda-se ainda mais se os pais comentam e ajudam a interiorizar a catequese mais metódica que os seus filhos recebem na catequese cristã na comunidade cristã de facto a catequese familiar precede acompanha e enriquece todas as outras formas de catequese isto está na na catequese tradenda não sei se me enganei na citação ou se realmente é este é que DCG é o Diretório Catequístico Geral que é o primeiro diretório de todos de 1971 não tenho a certeza se realmente é isso mas pode ser ou pode-se estar ao contrário e ser o de 97 neste momento não vos sei dizer só depois verificando esta frase que é do Padre para Francisco na Amoris Letícia diz é bonito quando as mães ensinam os figos pequenos enviar um beijo a Jesus ao Nossa Senhora quanta ternura há nisto naquele momento o coração das crianças transforma-se em lugar de oração criança pode não saber o que faz ainda estão a ver mas de alguma forma está já a entrar na oração está já a fazer sua essa realidade edificar edificar a igreja nos filhos a consciência viva e atenta da missão recebida no sacramento do matrimónio ajudará os pais cristãos a dedicarem-se com grande serenidade e confiança ao serviço de educar os filhos e ao mesmo tempo com sentido de responsabilidade diante de Deus que os chama e os manda edificar a igreja nos filhos a catequese dos pais cujos filhos fazem o percurso de iniciação cristã a comunidade favorece o envolvimento dos pais no caminho de iniciação dos filhos que para alguns constitui também um momento de aprofundamento da fé para outros um autêntico espaço de primeiro anúncio esta segunda frase já é do diretório novo como vêem tanto os pais como primeiros arautos do evangelho junto dos filhos pela força do ministério da educação os pais mediante o testemunho de vida são os primeiros arautos do evangelho junto dos filhos ainda mais rezando com os filhos dedicando-se com eles à leitura da palavra de Deus e inserindo-os no íntimo do corpo eucarístico e eclesial de Cristo mediante a iniciação cristã tornam-se plenamente pais para os genitores não só da vida carnal mas também daquela que mediante a renovação do espírito brota da cruz e da ressurreição de Cristo depois a oração familiar a oração familiar tem as suas características é uma oração feita em comum marido e mulher juntos pais e filhos juntos a comunhão a comunhão na oração é ao mesmo tempo fruto e exigência daquela comunhão que é dada pelos sacramentos do batismo e do matrimónio aos membros da família cristã podem aplicar-se de modo particular as palavras com que Cristo promete a sua presença digo-vos ainda se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa obtê-lão meu pai que está nos céus pois onde estiverem reunidos em meu nome dois ou três eu estou no meio deles agora qual o conteúdo da oração familiar isto é um aspecto interessante porque quer dizer para muitos pais ainda ensinar os figos a rezar é ensinar o Pai Nosso a Ave Maria a Glória estas orações que fazem parte da vida em comum na igreja o que é necessário e é bom mas a oração familiar tem como conteúdo original a própria vida de família que em todas as suas diversas fases é interpretada como vocação de Deus e atuada como resposta filial ao seu apelo e qual é esse conteúdo alegrias e dores esperanças e tristezas nascimento e festas de anos aniversários de núpcias dos pais partidas ausências e regressos escolhas importantes e decisivas a morte de pessoas queridas etc todas as realidades da vida tudo aquilo que faz parte da vida assinalam a intervenção do amor de Deus na história da família assim como devem marcar um momento favorável para a ação de graças para a súplica para o abandono confiante da família ao pai comum que está nos céus isto que aqui está agora é tirado de uma intervenção do Papa Francisco na missa de encerramento do oitavo encontro mundial das famílias em Filadélfia e eu sei que valia a pena focar isto pelo seguinte mesmo aqueles pais que podem não ser praticantes habituais que julgam que perderam a fé ou até aqueles que incluem na família ou são eles próprios ou um dos dois pertencentes a outras religiões podem encontrar-se neles realidades porque eles são pais e antes de mais é eles que pertence de facto formar os filhos realidades que podem ser postas ao serviço também da própria catequese e o Papa Francisco diz isto para além do verdadeiro matrimónio natural há elementos positivos também nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas embora não faltem também as sombras podemos dizer que toda a pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensina os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal uma família que mostre que o espírito está vivo e operante encontrará gratidão e estima independentemente do povo região ou religião a que pertence isto é uma realidade que temos que nos lembrar e aqui falava-se muito em matrimónio evidentemente nós também temos meninos na catequese cujos pais não são casados pela igreja não sei se existem crianças de outras religiões na catequese nas aulas de educação moral e religiosa católica fui professora de educação moral e religiosa católica muitos anos às vezes existem e é curioso eu cheguei a conhecer casos de crianças que se inscreviam cujos pais as inscreviam nas aulas de educação moral e religiosa católica dizendo não sou católico mas eu acho que os meus filhos têm que ter saber quem é Deus e conhecê-lo e eu não sei explicar então inscrevo por causa disso portanto eu acho que estes valores que existem subjacentes e que muitas vezes nem sequer sabemos reconhecer devidamente têm que ser também reconhecidos e aproveitados e termos consciência de que há muito mais possibilidades do que aquelas que às vezes imaginamos agora claro o matrimónio como sinal implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus bom alguma questão que tenham não não tenho questão nenhuma não só a prática é que depois vos poderá levantar essas questões não é nós também vamos ver um bocadinho como é que a coisa se poderá processar e se for necessário provavelmente teremos outros encontros para podermos ver como é que as coisas correm se há realmente dificuldades que não se contava situações inesperadas vai haver muitas de paróquia para paróquia cada paróquia tem as suas dificuldades próprias e portanto vai haver muita coisa que nós neste momento não sabemos muito bem como poderemos resolver em relação aos guias de pais da catequese familiar como admitimos que possa haver uma procura muito superior àquela que era habitual contactámos o secretariado nacional da educação cristã disseram-nos que para já existem muitos de qualquer das maneiras estão alertados para o facto de poder ser necessário reeditá-los eventualmente não é? Como talvez saibam existem guias de pais de catequese familiar até ao sexto ano numa situação normal que não seja esta que estamos a viver eu penso que não deveria ir até tão tarde porque as crianças precisam de uma inserção comunitária mais direta no entanto mesmo sem ser em tempo de pandemia por vezes há paróquias com meios tão pequenos que ou com populações tão dispersas não é? que às vezes em relação ao local da igreja matriz existe distâncias grandes dificuldades de acesso etc nós não temos noção exata nem sequer da nossa diocese quanto mais a nível do país das dificuldades que surgem por vezes e algumas até aqui bem perto de Lisboa de forma que mesmo fora desta situação pode-se pôr o problema de ser necessário fazer essa catequese familiar até mais tarde em condições normais como estava a dizer-vos eu penso que não deveria ser até tão tarde e nestas circunstâncias o Pateago apontou apenas para este trabalho para primeiro e segundo ano agora é evidente que é possível que haja outras que haja paróquias onde seja necessário fazer um trabalho idêntico com crianças mais velhas portanto isso depois cada paróquia terá que ver os guias de pais existem até ao sexto ano como vos disse e é sempre uma possibilidade de o catequista se socorrer deles e de conseguir alguma colaboração dos pais se tiver essas dificuldades não querem dizer nada? De qualquer maneira penso que isto é uma ajuda uma ajuda muito positiva são situações que nós temos vivido todos mas nunca é demais nunca é demais chamar a atenção sobre certos certos pontos realmente uma das coisas realmente que eu acho importante é a relação a relação com os pais a nossa relação com os pais mesmo como quando não estamos em situação de catecismo familiar de catequese familiar é realmente importante e este ano que passou foi tudo assim um bocadinho no joelho porque tivemos que nos adaptar não é? E foi possível Houve muitos recursos que foram postos em ação houve muita criatividade da parte de muitos catequistas também e mesmo antes de começar a haver catequeses online através do WhatsApp muitos catequistas comunicavam com os seus catequizandos e tiveram logo esta quase sempre esta receptividade da parte dos pais também nos chegaram alguns ecos eu por acaso os que nos chegaram não eram da nossa diocese mas não quer dizer que não haja na nossa diocese ecos de catequistas que depois de começar o confinamento nunca mais contactaram com os seus catequizandos portanto a Fátima ia dizer qualquer coisa era Eu estava a confirmar que tanto na nossa diocese como fora há as duas experiências há aqueles que no dia a seguir já estavam completamente online com os pais e com os miúdos e há outros que não fizeram um único contacto sequer telefónico pronto como tenho andado a passear em algumas vigararias da diocese e a realidade que se vai vendo é justamente isso é assim alguns ficaram tão bloqueados com o medo e com o receio do que quer que seja que não fizeram rigorosamente nada mas houve outros que com a cara e a coragem meteram-se ao caminho e foram reinventando das maneiras que foram possíveis alguns lentamente outros logo prontamente para fazer as coisas Pois eu penso que neste caso o que nos compete é realmente aproveitar as boas vontades todas que houve e conseguir continuar a trabalhar e adaptar nós nunca vivemos nada assim não é exatamente assim nunca vivemos nenhuma das pessoas que estão vivas passou por uma situação como esta não é? E eu ainda há bocadinho ouvia notícias e se diziam coisas que realmente depois de continuarmos e estamos a ver que estamos a piorar novamente e portanto não se faz ideia do tempo em que teremos que viver ainda com estas limitações e temos que nos adaptar e temos que tentar arranjar formas de responder e nós vimos com certeza nas vossas paróquias acontece julgo que acontece um pouco por todo o lado ainda já tivemos reuniões a nível nacional dos secretariais de catequese e a nível de zona e é tudo mais ou menos idêntico as pessoas vão muito menos à igreja não sei ainda o que nos irá acontecer em termos de catequese propriamente dita mas provavelmente também se vai refletir nas nossas catequeses essa ausência pessoas que se habituaram a não ir à missa porque não podiam as igrejas já estavam fechadas não é? viam não sei se viam todas mas algumas veriam na televisão as missas transmitidas agora acharam que era cómodo algumas pessoas têm-me dito ah mas eu não posso ir senão de transportes públicos portanto não vou não vale a pena que é perigoso mas se calhar vão a outras coisas se calhar não tenho a certeza porque as mesmas pessoas que me dizem isso vão em transportes públicos se precisarem de ir fazer compras ou de ir a uma consulta ou a qualquer outra coisa estão a ver a discrepância que há de alguma forma na maneira de viver estas realidades portanto vamos vivendo com isto e temos que nos ir temos que ir tentando responder da forma que conseguirmos é única coisa e é só dizer diga João Pedro que a nossa paróquia também no final do ano passado aconteceu isso portanto quando voltámos a ter eucaristias foram muito poucas pessoas mas nós recomeçámos agora na semana passada à catequese e tivemos uma adesão muito maior do que aquela que estávamos à espera ou estávamos com expectativas baixas mas nós tivemos que arranjar aqui várias alternativas previmos logo essas alternativas e portanto aumentámos o número de missas da catequese para desdobrar para ter e ficaram todas cheias com as crianças e com os pais e portanto e foi da primeira vez e em setembro nunca costumamos começar em setembro portanto foi surpreendente só para também há esperança não é? há esperança de que consigamos chegar lá também e dar a volta e eu penso que as crianças também estavam cansadas de estar estava vias que estava muita gente com saudades com saudades uns dos outros e destas distintas de poderem recomeçar uma vida normal não é? de se encontrarem poder vamos ver as consequências de tudo isto também não é? por exemplo em França que as aulas começaram mais cedo que as nossas já fecharam uma data de escolas com problemas de covid não é? agora um número bastante elevado até enfim vamos ver porque é tudo isto eu tenho aqui há live que o Sónio tem a mão levantada aqui no sistema não sei se quer falar como? há live que o Sónio tem aqui a mão levantada no sistema não sei se quer dizer alguma coisa live peço desculpa foi sem querer peço desculpa não tem mal não tem mal obrigada bom dia eu gostaria de partilhar convosco o meu parecer enquanto mãe eu pertenço à paróquia da pova de Santiria enquanto mãe minha filha fez o décimo catecismo ano passado falta só concluir a cerimónia do crisma que não fez pelas condicionantes da pandemia a catequese à distância funcionou muito bem a catequista nunca perdeu o contacto com ela que foi muito bom diz respeito à formação de hoje estou muito contente porque é o meu primeiro ano que eu vou usar uma catequese estou sou estreante estou assim um bocadinho assustada mas como nós na paróquia vamos fazer uma semana presencial e outra semana à distância esta formação de hoje vai-me ajudar também a fazer ali a ligação com os pais porque os pais vão ter que acabar por fazer catequese em família acho que fica também muito distante e muito frio nós mandarmos tipo TPCs adaptando à escola se os pais também não estiverem integrados porque depois é espaço temporal é de 15 em 15 dias que nós vamos ter com os grupos na paróquia e acho que esta formação de hoje foi muito importante para mim um bem-aja e muito obrigada seria importante também ver se conseguem fazer mais propostas das ajudas online porque houve duas já feitas que estão completamente esgotadas eu por exemplo não consegui e eu falo por mim que tenho bastantes dificuldades e é uma ajuda enfim preciosa e novas maneiras de se inventar eu acho que estão previstas a partir de é assim domingo à noite depois de terminar o primeiro turno há de ser calendarizadas próximas por isso segunda-feira procurem que já devem estarem abertas as inscrições para os próximos turnos porque tem tido uma grande procura eu sei mas se a gente quer ver se faz uma avaliação no final do primeiro que é para depois podermos ver se temos que ajustar alguma coisa ou em vez de ser as oito horas ser alguma coisa diferente para podermos agilizar melhor as datas está bem? Eu já agora eu tenho ido à vossa página para me inscrever no curso de iniciação que acho que até vai haver uma próxima aqui na POVA mas não tenho conseguido as inscrições ainda não estão abertas pois não? Os cursos de iniciação ainda não estão calendarizados Ok está bom está bom obrigada De nada Cecília quer falar se está a falar não se ouve nada Não estava a dizer que na POVA de Santa Iria há já um curso calendarizado não está ainda aberto talvez segunda terça-feira fique aberto é agora em outubro Sim, sim diga-me uma coisa tem que ir à página tem que ir à página na mesma e escrever-me correto? Sim, sim no sítio de cursos de iniciação Ok mas é em www.cateques.net Sim Sim, sim Sim, senhora vá obrigada é que todos os dias tenho ido procurar lá e não tenho com tantas formações não se tem conseguido responder a tudo mas brevemente abrem Obrigada obrigada pela atenção Bom se não há mais nada está aqui alguém a querer falar eu gostaria de perguntar bom dia eu gostaria de perguntar onde se vendem os guias até ao sexto volume guias para os pais tendo em conta Aprendem-se todos no secretariado na livraria Nova Terra mas também provavelmente encontrarão nas livrarias católicas não sei se se não houver podem pedir lá com certeza haverá hipóteses de de mandarem vir De maneira geral de maneira geral existem palos paulinas podem não ter quantidade mas de maneira geral existem Muito bem Obrigada Pois com esta havendo mais procura agora pode ser mais difícil de encontrar imediatamente mas se as pessoas pedirem eu penso que sim porque como já disse alertei o secretariado nacional nesse sentido e a resposta que tive foi positiva esperemos que haja realmente à disposição Aqui a nossa paróquia vai adotar um sistema misto portanto metade do grupo vai presencial a outra metade estará com os pais a fazer catequese familiar depois na semana seguinte é ao contrário portanto vai ao outro grupo depois teremos uma semana Zoom que é para tentarmos não nos encontrarmos muito no centro pastoral e teremos depois uma outra que será o encontro na igreja em oração portanto tentando isto cada grupo vai ter semanas diferentes portanto e até ao sexto volume teremos a catequese familiar e por isso o guia vai vai ajudar com certeza os museus atualmente já existem todos já havia online quando não estavam publicados já havia online mas atualmente existem todos como falou primeiro e segundo estaria online e os restantes ainda não pronto obrigadíssimo nada se não há mais nada vamos terminar então então neste dia de do sábado vamos invocar Nossa Senhora ela própria mãe e educadora e vamos pedir-lhe que nos ajude neste ano pastoral tão marcado por dificuldades que ainda desconhecemos e com a certeza de que com a força que Deus nos dá e o auxílio de Maria poderemos caminhar pelo meio dessas dificuldades e vencê-las Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós cada vez agora e agora na nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe da Igreja rogai por nós no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém então um bom ano de catequese para todos está bem? Obrigada Eu só queria dizer só queria dizer aqui uma coisa se precisarem de alguma coisa de nossa parte mandem-nos um e-mail alguma dúvida alguma ajuda que nós temos praticamente para a próxima é que vai enviar-nos a pergunta Eu não ouço o que diz a Ana A Ana estava a dizer que se precisarem de alguma coisa para mandarem algum e-mail para o secretariado que ela encaminha ou faz-se responder às questões que colocaram foi ruim todas as pessoas mas a Ana muito mal Sim não a Ana fala sempre baixinho Mas foi isso não foi a Ana? Foi exato Estão chegando Obrigada Nada Nada Não é que eu posso ir contigo Isto é tudo Está bem Está bem Está bem Está bem Bom dia Bom dia Continuação de bom dia Bom dia a todos Bom dia Deus Bom dia Daniel Acabou Está quieto Estás aqui Acabou Um de cada vez Um de cada vez Ana Tudo bem Natália? Já está a sair A Natália já está a sair Então Faltaram muitos Ana? Faltaram 10 10 10 10 Vai Ok Aquela luz Estou definida Não falta O que é? Ok Ok Está bem Está bem Pronto Ok Então vá Obrigada Beijinhos Tá Beijinhos Adeus Obrigada Até logo Adeus Tchau 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 Tchau